O turismo é parte importante da economia brasileira. Dados do governo mostram que o setor emprega cerca de 7 milhões de brasileiros e representa 8,5% do PIB direto e indireto do país. E para fortalecer a área, o governo tem investido em ações que facilitam a vinda de estrangeiros ao país. Uma delas é o Evisa, o Programa de Visto de Visita por Meio Eletrônico. A pessoa faz o pedido do visto, seja por um computador, seja por um app no celular, encaminha documentos muito básicos por internet, como foto e cópia do passaporte, e em poucos dias recebe autorização para viajar para o Brasil, que é o visto eletrônico. O visto eletrônico já está valendo para visitantes da Austrália desde novembro. O próximo país a ser beneficiado será o Japão, em 11 de janeiro, seguido pelo Canadá no dia 18 e pelos Estados Unidos em 25 de janeiro. Juntos, esses países foram responsáveis por mais de 60% da demanda de vistos de turismo para o Brasil em 2016. Por telefone, conversamos com a Cristiane, que mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Ela contou que o ex-marido norte-americano sempre passava um bom tempo juntando os documentos para ir ao consulado. Ela acredita que com a facilidade do visto eletrônico, mais pessoas devem visitar o Brasil. Todas as vezes que meu ex-marido precisava de renovar o visto, era uma burocracia muito grande. Então, eu acredito que esse visto eletrônico vai facilitar muito o trâmite, para as pessoas não só terem essa facilidade de burocracia, mais pessoas virão visitar o país pela facilidade que esse visto eletrônico dará a todos. Com essa facilidade, a pessoa vai obter um visto de uma forma mais rápida, mais cômoda, e o próprio funcionamento de toda a rede consular brasileira será mais eficiente. Obrigado.